Já está a fazer parte também de Juventude em Marcha, um ator que já tem recebido em vários falcos, nacionais e internacionais, até viajou-te, muitas vezes mais Juventude em Marcha, gravar música sem autoria. 24 países do mundo, que é sete sonhos, sete luas, que é um sonho de qualquer artista, subir lá, que te acontecer qualquer dia, já no mês de novembro, na meia de novembro, sete sonhos, sete luas, no total de ideia, já tive o privilégio de subir naquele palco de 24 países do mundo. O parque, se faz favor. Um salve o palmo, a minha forja. Um salve o palmo, a minha forja.